Oi gente, espero que vocês estejam bem. Resolvendo a FUVEST 2023, alguns dias atrás, eu prometi que traria aqui para o canal uma questão da UNESP 2019, que tinha uma agulha flutuando na água por causa da tensão superficial, então aqui estamos, como prometido, para resolver essa questão, que é a questão 76 da prova da UNESP 2019 de primeira fase. E ela tinha um texto bem grandinho, né? Mas vamos lá. Então, essa questão falava aqui no interior de uma quantidade de água, as moléculas atraem-se devido às ligações de hidrogênio, de modo que a força resultante sobre cada molécula é nula. Entretanto, na superfície, as moléculas de água estão em contato tanto com outras moléculas de água como moléculas de gases e vapores presentes no ar. A atração do ar pelas moléculas de água é menor do que a atração das moléculas de água entre si, de modo que a força resultante nas moléculas da superfície não é nula, criando a chamada tensão superficial, que funciona como uma membrana fina, uma fina membrana elástica na superfície da água. Ok, ele explicou o que é a tensão superficial, muito legal. Talvez vocês tenham ficado curiosos para saber isso quando vocês fizeram aquela questão da FUVEST de alguns dias atrás. Aí vem a pergunta de verdade, ele falou, olha, a intensidade da tensão superficial, que ele está chamando de uma letra grega chamada sigma, é dada pela razão, então é uma divisão entre a intensidade da força F exercida pela superfície do líquido devido à tensão superficial e o comprimento L da linha ao longo da qual a força atua. E aí ele fala que esse sigma, que é a tensão superficial, é F sobre L, então é a força pelo comprimento. Daí ele fala que tem uma agulha cilíndrica de 5 centímetros de comprimento, então o comprimento, o L é 5 centímetros, já vamos anotar, é colocada, deitada em repouso sobre a superfície da água contida em um copo com tensão superficial sigma igual a 0,073 newtons por metro. Então ele deu o sigma. Só que, já olhando para isso, a gente percebe que esse sigma está em newtons por metro e o L está em centímetros, então já não está combinando, a gente já pode transformar direto assim de cara esse centímetro para metro, vai dar 0,05, agora está combinando. Eu nem sei o que ele quer, mas pelo menos as minhas unidades de medida estão combinando. Aí ele dá uma imagem com essa agulha flutuando na água e ele dá uma segunda imagem representando as forças que são exercidas sobre essa agulha que está flutuando na água. Daí ele dá esse desenho da agulha como sendo só um círculo, tipo a agulha vista de frente. Ela está apoiada na água, tem uma partezinha de nada dela dentro da água e está desenhada a intersecção do ar com a água. Sobre a agulha, está desenhada também as forças que estão agindo sobre ela, então tem o peso puxando ela para baixo, na vertical, e tem duas forças, F1 e F2, apontando tangencialmente a essa agulha, uma para cima e para a esquerda, que ele chama de F1, e a outra para cima e para a direita, que ele chama de F2. E tanto o F1 quanto o F2 estão formando um ângulo teta entre a direção dessa força, tanto F1 quanto F2, e a vertical, que seria um prolongamento do peso ali. Dá para entender a ideia, né? Então é isso que está no desenho. E aí vem a pergunta. Quando a agulha estiver na iminência de afundar, F1 e F2 terão direção vertical, ou seja, esse ângulo teta, que era o que separava ali cada uma das forças da vertical, ele vai tender a zero, né? Então as duas forças vão ficar na vertical só puxando a agulha para cima. Ela está quase afundando. E aí ele fala para a gente adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer saber a maior massa que essa agulha pode ter sem afundar totalmente. Então a gente vai estar nesse limite aí de essas duas forças verticais segurarem para não afundar. Então seria na situação em que as duas forças juntas têm que equilibrar o peso. Então a gente precisa descobrir essas forças, né? E aí ele já deu para a gente o sigma, ele deu o L, e ele deu a relação entre essas coisas e a força. Porque ele falou que o sigma, que é a tensão superficial, é F sobre L. Então a gente tem que descobrir o F. E aí se o sigma é F sobre L, a gente pode copiar essa formulinha aqui para eu poder ir para lá e tampar o enunciado. E aí a gente vai fazer a conta para descobrir o F. A gente pode multiplicar em X essa fórmula, a gente vai ter que F é o sigma vezes o L. Então vai ficar 0,073 vezes 0,05. E aí transformando isso em notação científica para ficar um pouco mais bonitinho, 0,073 é 73 vezes 10 a menos 3. E 0,05 é 5 vezes 10 a menos 2. 73 vezes 5 dá 365. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. A gente vai copiar a base, que é 10, e somar os expoentes. Então vai ficar menos 3 mais menos 2, que dá menos 5. Então a força é 365 vezes 10 a menos 5 newtons. Cada uma delas. Mas aí naquela situação que ele falou de direção vertical, eu fiz um desenho aqui para vocês visualizarem melhor, a agulha com o peso puxando para baixo e as duas forças verticais para cima, as duas forças verticais para cima tem esse valor e elas estão se ajudando. Então o peso está sendo equilibrado por F mais F. Então o peso, que é M vezes G, é igual a 2 vezes essa força que a gente acabou de calcular, 365 vezes 10 elevado a menos 5. A massa é o que a gente quer saber. A gravidade, ele falou que é 10. Isso vai ser igual a 2 vezes 365 vezes 10 a menos 5. 365 vezes 5 dá 730. Daí eu passei o 10 dividindo, então ficou 730 dividido por 10 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar 73 vezes 10 a menos 5. Só que isso estaria em quilogramas e não é muito bonito, né? Então a gente pode escrever de um jeito um pouco mais bonito, tipo o 0,73 vezes 10 a menos 3, que continua não sendo nem um pouco bonito, mas as nossas alternativas estão em gramas. Então eu deixei o 10 a menos 3 ali já bonitinho em evidência, porque para eu transformar de quilograma para grama, é só eu multiplicar por mil. Então esse 10 a menos 3 aí vai deixar de existir e vai ficar só 0,73. E isso vai estar em gramas. E a gente tem uma alternativa que não é exatamente 0,73, mas sim 0,730, que é a mesma coisa. Então a nossa resposta é exatamente isso, que é a letra D. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste belíssimo exercício. Que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal. E é isso. A gente volta logo, logo com o próximo exercício. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, tchau.